Coloca o capacete que lá vem pedrada Só eu quem quis liguei Hoje tanto faz pra mim Tava desligado, meu moto safado Mas cê deu partida, então tchau obrigado Quem tava amarrado soltou Bandido não para dá um tempo Eu pensei que era logo, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva, bota, bota, dona Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva, bota, bota, dona Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva, bota, bota, dona Agora é só no toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva, bota, bota, dona Bota, 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 bota Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leva, bota, bota a dona Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leva, bota, bota a dona Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona